Música Oi meus amores, tudo certo com vocês? Antes de mais nada eu quero avisar pra vocês que começou Saiu o primeiro episódio Da nossa série da Casa de Verão Para em me mandar mensagem Na nossa série da Casa de Verão Danita, que eu participei, vocês viram Quem me segue no Instagram e tal Tá incrível gente, lá no canal Daniele Vai sair todas as terças e quintas, sério Tá demais, vou deixar o link aqui na descrição E vocês se inscrevam e assistam tudo Tudo que rolou lá, foi muito, muito legal Gente, então, bora lá gente Gente, ó, vocês tão vendo que eu tô aqui Num quartinho diferente e tal, eu estou em São Paulo Tô fazendo vários trabalhos aqui Mas eu não podia deixar de aproveitar Que eu estava em São Paulo, em SP Pra ir na festa de uma gostosa Uma pessoa muito iluminada, né Que eu acho que vocês já sabem de quem que eu tô falando, né E é uma festa fantasia, gente Eu pensei, nossa, nunca gravei nada Relacionado à fantasia Uma festa fantasia E como a gente tá aí no clima de outubro Sempre tem festas fantasias Por favor do Halloween e tudo mais Eu resolvi fazer um vídeo de última hora E derrume-se comigo Gente, eu vou de unicórnio Porque o unicórnio é uma coisa assim Porque eu tô amando muito Traz uma vibe tão tipo Uhul, assim, sabe Eu mesma que fiz a minha fantasia Inclusive, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês Como eu fiz a minha fantasia Que é super fácil E eu ensino pra vocês Fazer uma maquiagem bafone Então, chega de preguiça Eu já vou meio que começar mais cedo Fazer maquiagem Porque eu sou super enrolada Pra me arrumar Mas, vamos ao clima Bom, vamos começar fazendo uma make maravilhosa Do unicórnio Começo aplicando spray fixador no rosto No pescoço e no ombro Porque a gente vai precisar maquiar toda essa região Aí o primer passo com a mão mesmo E logo em seguida passo a base Enche a sobrancelha com um lápis próprio pra isso E desenho mais ela com o objetivo embaixo Aí passo o primer por toda a minha pálpebra Ilumino a sobrancelha com uma sombra brilhante Na pálpebra móvel Eu aplico um rosinha Pra ficar com uma base da nossa make Essa coleta é a primeira que eu ganhei na vida Bem antiga Eu pensei que eu nunca mais ia usar Mas ela tem cores bem brilhantes Por isso eu peguei ela Começando com rosa Cheguei E aplico pela pálpebra móvel No côncavo Eu aplico um rosa brilhante também Mas um pouco mais clarinho No canto interno Rosa mais clarinho ainda Para iluminar Para criar um degradê bonito Esfumo bem como uma sombra marrom Claro Com o pincel preciso Eu aplico um rosa mais forte Entre os cílios de baixo Pego um fixador de brilho E passo na minha pálpebra móvel Daí aplico glitter Por toda a minha pálpebra Vai dar um up na sua make Sério Viu só gente? Sério Eu amei Agora bora fazer um super delineado gatinho Usei esse delineador em pincel Da MAC Aí bora pôr uns cílios né Não pode faltar numa make dessas Máscara de cílios Para dar um toque de bonequinha Lápis branco Para abrir ainda mais o olhar Olha só a diferença né Aplico corretivo e iluminador Embaixo dos olhos E por todas as manchinhas Porque uma pele bonita É tudo né Ilumino ainda mais o canto interno Com uma sombra bem brilhante E agora eu faço os contornos Do rosto com o bronzer Um blush Agora que vai o segredo Por cima desse contorno Exceto no nariz Claro Aplico sombra rosa bem brilhante Marcando super bem E passo por todo o pescoço e ombro Agora para dar aquele super toque Iluminador na maçã do rosto Linha no nariz E por todo o pescoço e ombro Peguei aquelas pedrinhas Que colam super baratinhas E colei nessa parte do rosto E no pescoço Só que no pescoço Eu precisei Da ajuda da cola dos cílios Porque como estava com muita sombra Acabava não colando Mas com a cola dos cílios Tipo durou a noite inteira Muito boa Vou usar na make Para colocar um brinco coloridinho Porque eu sou dessas Que esquece Não faz na hora as coisas Na boca eu passei Um batom líquido rosa Bem forte Por cima eu passei Um batom mais cremoso Pink E capichei no glitter Cara Eu nunca tinha feito isso E amei Durou a noite toda E terminamos Nossa make bafônica Bem na vibe De unicórnio Depois que eu postei a foto No meu insta Todo mundo perguntou Que eu tinha feito no cabelo Se eu tinha pintado Se fui eu que fiz no penteado Não Na verdade foi minha mãe Mãe de fada Né gente A gente colocou Aplique Para dar uma cor Para o cabelo A gente encontrou Só aplique fake Loura Então pintamos em casa A cor Não pegou 100% Mas eu acho que mesmo assim Ficou muito lindinho E deu um up no penteado Minha mãe só fez Uma trança Meio solta Lateral Para esconder a raiz Do plique E valorizar A cor rosa E gente Vocês viram Que eu estava agregando Snap o tempo todo Né Quem quiser me seguir É Francinha Não te Natal Só about Eu amo 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 Bom gente, como eu disse pra vocês na introdução, eu que fiz minha fantasia Tirando a tiara que eu ganhei numa loja Mas eu vou ensinar pra vocês como faz essa saia super fofa agora Você vai precisar de várias plantações e tulis coloridos, a sua preferência Elástico Você vai dobrar o tule ao meio e cortar tirinhas nem tão grossas nem tão finas Não precisa ser exatamente reto Depois de deixar tudo cortado, é só pegar o elástico e costurar as pontas Você tem que medir e deixar do tamanho da sua cintura, de preferência um pouquinho a mais por causa do tule E você vai prender as tiras de tule no elástico exatamente como se coloca um cachecol Enrola e passa no meio Pode encher porque armado fica lindo e não se preocupe com o teu comprimento Porque se ficar muito longo você pode passar a tesoura quando a saia estiver pronta Ela costurou esses patches que eu ganhei no cropped e compramos várias pedrinhas coloridas pra costurar junto Pra deixar o cropped bem alegre e brilhante, bem a cara de unicórnio E eu amei o resultado Então é isso meus amores, espero que vocês tenham gostado Antes de finalizar eu fiz alguns takes na festa, tipo um mini vlog Mas me acompanhem também pelo meu Instagram que eu atualizo vocês todos os dias com fotos do meu dia a dia Fotos bonitinhas e deixa o like aqui nesse vídeo Pois se tiver bastante like eu posso gravar mais vídeos desse tipo E é isso ai gente, beijão Olha só gente, quem ta aqui comigo a Annalisa Ela já apareceu de novo no meu vlog Sim, agora eu tive que pensar se eu enjuntou um bonelo um pouquinho ai pra vocês Brincadeira gente, vamos gravar vídeo juntas? Vamos sim ainda hein, é que a tesoura ta muito corrida Olha só a fé Olha quem ta aqui gente, aqui Gente, muito obrigada pela presença E a gente vai fazer isso ai Tô comemorando Ai que mentira Tô comemorando um momento muito especial pra mim Que é essa conquista de 3 grandes inscritas Que já vi um videozinho, já deve imaginar que eu nunca fui imaginar que isso poderia acontecer na minha vida Então claro que eu tinha que comemorar, quanto mais a gente comemora E é isso gente, eu quero que todo mundo aqui vá até o chão nessa noite, corroma, não quero ninguém fazer uma cerimônia E muito obrigada pela presença de vocês, vocês todos são muito importantes Obrigado Esse seu cachorro é maravilhoso, é tão mágico 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 Essa é a última versão que eu fiz, vou cantar pra tu. Nós vamos abusedir a vida, vamos beber Eu to cheio de dinheiro, vamos beber Eu to cheio de dinheiro, vamos beber III, 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 III Então eu vou cantar, vamos beber Eu sempre volante pra você também, mandala Tchau, tchau.